E você acompanha agora a segunda matéria da Série Maria, hoje sobre a importância de rezarmos o Santo Terço. O Santo Terço Instrumento de Fé é o tema abordado nesta segunda reportagem especial da série Pela Passagem do Mês Mariano. As mãos dos fiéis católicos são o local ideal. Os lábios transbordam o desejo que vai no coração de cada um, que assume a prática de rezar como um elo de ligação com o Pai Celeste em busca da misericórdia divina. O Terço é uma das devoções mais queridas de Nossa Senhora, mas rezar utilizando as contas e lembrando os mistérios da salvação nada mais é do que uma prática bastante antiga da fé cristã. O Santo Terço em si é esta forma carinhosa que a Virgem Maria entregou a seus filhos, a cada um de nós. E eu digo a você, meu irmão, minha irmã, que está nos acompanhando neste momento. O Santo Terço, esse instrumento organizado, tão belo, tão magnífico, tão grande, não foi uma coisa que a Igreja Católica inventou. Não é uma coisa nossa, de católicos que inventamos como Igreja, mas está nas próprias Sagradas Escrituras. Para entender melhor este ato de fé, visitamos a paróquia de Nossa Senhora de Lourdes, no bairro Vermelha. Aqui encontramos esse grupo do Terço dos Homens rezando. O grupo existe há aproximadamente quatro anos e reúne semanalmente cerca de 20 homens. Cada um deles chegou até a paróquia por motivo bem especial. Mas a perseverança na fé se dá a cada novo encontro com Deus e com Cristo, por intermédio de Maria. A satisfação de rezar com o Terço nas mãos se dá a cada novo encontro. E os resultados são sentidos no dia a dia. Quando eu comecei a rezar o Terço dos Homens, eu senti eu me aproximar de Deus. Com a força do Terço, da oração, eu me regatei daquela vida de homem velho. Estou aqui firme na minha fé. Trouxe a minha dignidade para mim, para meus colegas, para meus irmãos que estão aqui junto conosco, para minha casa. O respeito que eu tenho por Maria. Foi também aqui que encontramos o exemplo de fé deste aposentado. Aos 78 anos de idade, seu Rogério revela que a cada dia da semana se dedica a participar do Terço dos Homens em uma paróquia diferente. Ele garante que assumiu essa postura para melhor aproveitar o tempo livre que possui. Eu acho que a vida com Cristo se torna melhor para a gente. E a gente acreditar em Jesus é a nossa salvação. Então, nós devemos cumprir a nossa responsabilidade sempre com Deus na frente para que as coisas dêem certo. O uso do Terço Mariano ou Santo Rosário vem de longa data e tem por inspiração a Bíblia, nos fatos ligados intimamente à vida de Jesus Cristo. Por isso, cada elemento que compõe o Terço tem um significado especial. Os evangelistas escreveram, recebendo em si essa inspiração divina. Então, está lá a forma do Santo Terço, do nascimento de Jesus à ressurreição de Jesus. Então, quando nós passamos a rezar o Santo Terço, nós passamos a caminhar com Jesus toda essa trajetória de ensinamentos, desde o nascimento de Jesus até os ensinamentos da ressurreição. Com o Terço, todos os fiéis se encontram unidos em um mesmo objetivo. Ser o Exército de Cristo tem como armas principais o amor e a fé. O caminho certo é nós rezarmos o Terço, os homens participarem como as mulheres participam. Então, sinto sempre mais forte, sinto que estou mais próximo de Deus do que praticando outros atos. Quando eu estou no Terço, quando eu estou na igreja. Música 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 Tchau.